A paz do Senhor, queridos irmãos da Igreja do Brasil para Cristo em Bicas Deus abençoe a cada um de vocês Eu quero compartilhar com os amados irmãos A palavra do Senhor que se encontra no 2º Livro das Crônicas dos Reis de Israel Capítulo 7, verso 14, diz o seguinte Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Queridos irmãos, essa palavra é uma promessa de Deus aos nossos irmãos israelitas Quando da inauguração do templo, conhecido como o templo de Salomão E essa palavra hoje, ela serve muito para nós Devido a situação que nós estamos vivendo no Brasil e em todo o mundo Nós estamos passando por uma pandemia do coronavírus, como todos sabem E essa palavra é uma palavra de fé, uma palavra de esperança Porque hoje muitas pessoas estão divulgando a desesperança Muitas pessoas estão desesperadas Muitas pessoas só falando coisas voltadas para a derrota Mas eu quero em nome de Jesus nesse momento Ministrar essa palavra no seu coração Dizendo que se o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Que já passou o período de alertar as pessoas Já passou o período da conscientização E agora é o momento de nós motivarmos as pessoas É o momento de nós falarmos de fé Falarmos de esperança em Cristo Jesus E essa palavra nos dá uma esperança Se você, que é povo de Deus Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor E se converter dos seus maus caminhos Nós podemos orar, buscar a Ele E Ele dará cura para a nossa terra A cura de bicas está em nossas mãos A cura de bicas está na nossa fé E nós vamos colocar a nossa fé em ação Nós vamos nos unir com a igreja do Senhor Jesus Baseado nessa palavra E a cada dia, dobraremos os nossos joelhos E buscaremos a Ele Porque Ele dará cura para a nossa terra Que o desespero caia por terra Que a falta de fé caia por terra Que o pessimismo vá embora E que haja fé, esperança Que nós venhamos nos unir em o nome de Jesus Em uma só fé Acreditando que a cura está no Senhor Jesus Deus abençoe